Estou feliz de estar de volta, me sinto em casa, fui muito bem recebido não só pelos atletas, comissão técnico, diretoria, como também pelo torcedor coiabano do Dourado. Então, com certeza mais motivado ainda do que a primeira passagem, espero poder não só jogar o que eu joguei em 2021, mas ainda mais. Tenho certeza que os objetivos do Dourado hoje são outros, a gente tem um time muito qualificado e eu espero que eu junto com a equipe possa estar rendendo e alcançando os objetivos maiores possíveis com a camisa do Dourado. Fico à disposição do treinador, onde ele achar que eu encaixo melhor na equipe, onde ele achar que eu posso estar rendendo melhor, eu vou estar disponível. Mas lá fora eu joguei de 10 novamente, eu estava atuando ali mais por dentro também, é uma função que eu me adaptei a fazer bem, então já tinha jogado outras vezes e agora mais vezes ainda. Então é uma função que eu me acostumei, pela esquerda também acho que é a função que eu mais atuei.